Gael e Lobão lutarão no ringue, mas o dono da Khan colocará sonífero na água do adversário. O pai de Karina beberá o líquido adulterado, começará a sentir os efeitos e sofrerá com os golpes de Lobão. O lutador cairá desacordado e será socorrido às pressas. Ele só reagirá ao ouvir a voz da filha no capítulo de terça-feira, 30. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma